Eita, cara, eu assisti o Miranha lá. Viu o Miranha? E aí? Errei ou acertei? Cara, não, vou contar... Não pode falar os spoilers aqui, cara, mas tem dois problemaços no filme e o resto eu achei até ok, mano. Mas eu identifiquei elementos que me afastam da franquia. Agua em tranche. E o protagonista... Não, não é isso aí, não é isso aí não. O protagonista é negro, né? O protagonista é negro e a Agua em tranche. Tá vendo? Dois problemas trágicos. Tão ouvindo? Tão ouvindo aí a difamação? Caralho! Pô, ter razo não fosse isso. Mano, tem LGBT e preto no topo e vai dar zero. Caralho, é isso que eu dei dois problemas. Ai, eu não consigo ignorar. Pô, é... Tentei configurar na TV, tá ligado? Mudar o contraste. Mas é foda. Que horror, cara, que horror, cara. Não, é foda. Ai, caralho. Ah, eu entendo que eu não curtiu, mano. É dez, mano. Foda-se. Não, fala aí, fala aí. O que tu achou? Um dos elementos eu posso dizer, porque ele não é spoiler, é um negócio da franquia, que tá no Morales. Cara, eu detesto essa síntese do dilema do mentiroso. de não, eu não posso falar a verdade porque quando eu revelá-la vai ser ruim, vai ser prejudicial, eu tenho que guardá-la pra sempre. Ai, quando vai, aparece a verdade, esse acúmulo de mentiras sem dizer a verdade é muito pior do que dizer a verdade. Não, você mentiu pra mim, mas foi para o nosso próprio bem. Não há nós nessa história. Ah, não, eu estraguei tudo. Sabe essa coisa assim? Pronto. Ele faz isso no filme do... Ele não fala pra papai, papai, papai. Ele não fala, não fala de jeito nenhum. Agora, quando os outros fazem isso com ele, você sabia disso o tempo todo? Mas foi pro nosso bem. Ele afasta. Mas a hipocrisia é parte do personagem. Você fez isso, não fez? Não, não é a minha intenção, eu juro. Você mentiu pra mim. Aí vai embora. Cara, tudo bem, pô. Não tô dizendo que tá mal escrito, tô dizendo que isso é uma característica, que isso é um elemento que eu não gosto. Ah, tá, sei. Que tem na Gwen também, né? O primeiro minuto no filme, assim. Não, não fui eu que fiz isso, papai. Você tem direito de ficar calada. Não, não. Eu não queria que isso acontecesse. É sempre... Isso me doi tudo, cara. Eu acho um saco. E tá na franquia, não tem o que fazer. E aí, Marcos? Qual é a tua resposta aí? Não, depois que eu falei, o Igor Reclama é a minha preferência dele. Não é algo identificamente ruim, não. Eu acho que é ruim. E aí? E agora? É. Eu já falei isso meio pra mim. É que eu não... Eu queria entender um ponto seu, Tegar, que tu falou no corte lá sobre o Aranha Velasco. Cara, esse corte... Cara, eu não sei. Pô, naquela hora eu falei, Pô, nessa live não deve ter muito corte, né? Quando eu fui ver, teve um... É. Caralho. Não, que... Teve muito corte. Tem um passo que eu nem lembrava que eu tinha falado direito. Acho que eu falei assim, Ah, pô, eu vi o Guardiola na Galaxia, né? Deve ter um corte o Guardiola na Galaxia. Não que eu falei assim, Ah, eu vi, tem isso, né? Comi pipoca estragada. Aí virou um corte de TH, fala a verdade sobre o Guardiola na Galaxia. Não, tinha especialista em não sei o que, manda a real se vai... Não sei o que porra que é. Acho que eu nem... Eu não comentei, não vou falar agora. Acho que esse foi o meu comentário. Eu não vou falar agora, rapaziada. Mas é isso, tá ligado? Acho que o filme não tem alma, é uma merda, é isso? Não, acho justamente o oposto. Uma merda? Tem muita alma em meio de... Muitos filmes de heróis sem porra nenhuma, tá ligado? Ô, Mait. Um dia tu vai entender. Um dia... Além das aparências. Cara, eu não achei o filme ruim, não. Achei ele até positivo, mas, tipo... Nada... Nada absurdo, assim. Cara, o Anarca é um problema, mano. Cara, eu teria que fazer uma análise... O Anarca é um problema, cara. Eu não quero falar aqui, pô. Eu não quero falar aqui, mas o Anarca é um problema. O Anarca é um problema, não entende? De traidor? Opa! O quê? O Anarca lá, aquele Homem-Aranha é um problema, cara. Se a gente for olhar... Ele é um problema, mano. Ele é um problema. Ele critica o capitalismo, eu não gosto. Ele é facilmente o problema dentro da lore desse filme. Ah, pela boca. Fácil, fácil, fácil. O Anarca é foda. Vai pra Cuba, aí, coi. Ai, caramba. Vai pra Cuba. Ai, novamente, né? Ah, o Maranha Punk, lá, o... Isso, cara. O Bob. Ah. O Bob, eu acho. É foda, mano. É, ele é um problema. O Maranhão tem um problema todo, isso é um problema, né? Porque o filme é uma merda. Não, perceba. Que é isso, porra. O Miguel, o Miguel tá certo, tá? Tá, perceba. O... Ele é negro também. O... 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 Pô, falando em filme geral, esse filme vai ter filme do Craven. Cara, mas qual foi o corte aí? O que que tu queria falar? Eu não entendi do corte, tu perguntou agora ou não. Ah, não. É porque tu falou que era filminho pra ter wallpaper, só que pra mim isso reduzia a direção criativa em mil por cento, assim, sabe? Refuta aí. Não, porra. Tu tá separando a cara que ele faz filme ser único, que é o estilo visual, o estético da história do bagulho. Não faz sentido. Não entendi o que tu falou. Eu tô de... O apelo estético e o enredo não se separam. Eles conversam entre si toda hora. Hum, e aí? Tá, e que isso? E por isso eu não acho que é filme de wallpaper, tá ligado? Porque tá tudo ligado. Não dá pra, tipo, ah, desliga a animação e fica ruim. Porra, não é assim que funciona. A coreografia do filme é muito boa. Pra caralho, sabe? Desliga a animação. Mas aí a gente não pode negar, a gente não pode negar que tem que contar muito com a sorte, né, bicho? Tem que agradecer assim. Não, não, é porque é filme, né? Porque é filme. Porque é filme. 20, 20, 20 cacetudo lá pra pegar o maluco. Do nada vai 30, agora 40, 50 e o bicho ainda escapa. É porque é sorte, né? Mas na verdade é porque é aquele universo, entendeu? Aí fica nessa coisa de multiversos. Ninguém sabe escrever isso. Eu acho que o Aranha Versa é bom pra caralho nesse sentido de multiversa porque é a quebra do cânone, né? É a crítica ao cânone. Não, eu gosto que o Morales, eu não vou dar spoiler aqui, mas eu gosto que o Morales é justamente o contraponto. Porque ele tá... Ele em si já é um contraponto. Mas eu detesto aquela frase. Eu pensei que nós éramos os mocinhos. Cala a boca, moleque. Moleque. 15 anos na cara, o O'Hara perdeu um universo. Esse corno. Tá se achando o quê? Por ele existir, morreu alguém. Tá na lora, não vou dizer quem, mas... Por ele existir, morreu alguém. Ele também já não é mocinho. Se ele acha que o outro não é mocinho, ele também não é mocinho, não. Que bicho besta, bicho. E o filme não evidencia isso. O que me preocupa é o filme deixar bem claro que ele não evidenciou isso. Só que no filme futuro, pode ser que o O'Hara não seja cooptado como um vilãozão. Pelo que eu tô vendo, que não vai ser. Mas a última mensagem... Saudades, hein? Onde tá esse cara hoje em dia, né, O'Hara? Onde é que tá, né? Ele virou caminhoneiro no Japão. Faz live. Tem um patrão excelente que dá tudo pra ele. Eu acho que é isso que eu sei do que é. Uma coisa que eu não gostei... Uma coisa que eu não gostei... Eu aceito nesse filme do Miranha. Eu aceito. Mas eu não gostei. Não ter terceiro ato. Ah, vai tomar no cu agora. Não, eu aceito porque é um filme exigente, né? Visualmente ele é um absurdo. Então eu aceito. Mas não ter terceiro ato... É uma sacanagem, cara. É um sistema de filme que não é filme. Não é um filme. Isso é uma série. É um turno de dois horas aí pra tu pagar o próximo filme. Não dá. Isso não é um filme. Tipo, Vingadores. Quando terminou o terceiro filme, a gente sabia. Óbvio que a gente sabia que ia ter o quarto. Porque os nossos heróis perderam e tal. Mas quando tava lá o Thanos de... O Thanos de roupão e conhaque. Venci lá. Acabava o filme. Era um filme completo. De início, meio e fim. O futuro filme que ia coordenar o que aconteceu no anterior. Tinha que começar do seu início. Não no segundo ato do outro. Cara. Você não entendeu, Vick? Agora o cinema experimental. Que quer romper com os paradigmas. Ele tá fazendo isso. De acabar com o filme do nada. Isso acontece. Tem uma entrevista do Constantino Puchance que ele fala sobre isso. Mas ele critica isso. Ah, entendi, entendi, entendi. Depois eu vou ver essa entrevista. Eu não estou mentindo. Eu acho interessante essa ideia também. Apesar de romper com... Romper porra de eu, Mides. Tu é um manipulado, cara. Olha que tu tá falando. Ai, o Cristiano tinha conversa com o Enredo, não sei o que. Eu acho que tem referências. Isso aqui. É melhor que os filmes da... São melhores que os filmes que tem visões de heróis. Manipulado, Mides. Tá bom. Não, o filme é melhor que muitos homens de heróis. É bem melhor que o 1 ou 2 pra mim, cara. Também acho que o Gatuno lá no 1 era muito cringe. Não, não. Mas nem isso. Eu acho que é porque o 1 é muito... Ele não aproveitou quase nada que tem dentro do próprio universo. É ruim, não. O 1 é ruim, é por isso. A Penny Parker, o Noir, aparece na metade do filme. Mal tem coisa, tá ligado? Mal tem gimmick com o Miles. Eu acho que esse filme detupa muito Homem-Aranha como um legado e símbolo. Ele deixa o Homem-Aranha como se fosse um conceito de herói universal. Cortou. O cara comentou. Eu acho que esse filme detupa muito Homem-Aranha como um legado e símbolo. Ele deixa o Homem-Aranha como se fosse um conceito de herói universal. Mas é, caralho. Não, cara. Aria-versa transformou o Homem-Aranha num produto, cara. O Homem-Aranha virou o Mickey, da Marvel. Agora, né? Hoje. Sim. Eu concordo em parte com o que tu falou, mas... Foda-se, né, cara? Se liga. Nossa. Que nível de argumentação, Mati. 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 Eu falei Mati. Alô, alô. Não, mas o... Mas, assim, cara... Apontou a série agora. Tem uma gente dizendo assim... Não! Mas, pô... É porque o Ohara está com esses aí, porque ele convenceu esses aí a estar com eles. Que alguém estava reclamando que não estava tendo duas equipes, assim, sabe? Um que vai para o lado do Morales e um que não vai para o lado do Morales. Sendo que, se a resposta for A, é porque são infinitos do universo, não tem porquê se preocupar, então. Porque são infinitos quer dizer que o Ohara ganhou em algum universo. Porque, assim, não existe infinitos do universo. Um Ohara aí ganhou. Acabou. Se for a resposta B, todos estão fadados a perder, então o Ohara fica parado. Uma hora vai dar certo. O destino não tem como ser parado por causa de um atalho, sabe? É que o vilão é o que vai foder tudo, né? No fim das contas. Bom, eu estou aguardando esse terceiro filme. É, no caso é o terceiro. Mas eu vou dizer para você, TH. Aquele do Andrew Garfield, do Tom Maguire, sabe? Aquele que tinha todo mundo junto. No Way Home. Meu Deus, que filme horrível, cara. Essa merda. Horrível. Eu estava com expectativas nota zero para esse filme do Miranha. Porque aquele outro lá, todo mundo estava falando perfeito. Nossa, que delícia. Que filme maravilhoso. Todo mundo nos tabloides dizendo cinema. Aí eu fui assistir esse filme fora de época. E é um roteiro nojento de ruim, gente. Parem de defender aquele filme. Tanto que as pessoas até mesmo deixaram de falar daquele filme. Essa saga do Movem Aranha, eu acho que eu vi só o primeiro. Não sei nem se é o primeiro. Porque depois eu vi que quando eu... Teve o Marvel Squadron e falou que ia pagar tanto para a gente poder marotar no filme da Marvel. Aí eu fui ver que tinha, sei lá, uns dez filmes ali do Homem-Aranha que eu não tinha visto. Dez? É, acho que eu não vi o Amazing. Não vi esse novo aí. Aí tem esse aí. Eu tô. Eu achava que era só um filme só. Mas é uma trilogia, né? De viajar no tempo, sei lá. De multiverso. Alô, tão ouvindo? Não, eu tô ouvindo. Aqui picotou uns pedaços. Tá, cara, olha só. Eu vou... Conversa com o Homem-Aranha aí. Se quem quiser ler o chat, eu vou lá buscar. Vai lá, Batomina. Vai, vai, vai. Vai lá, né? Só uma coisa. Fala, homem, que eu quero dormir depois. Tá, de boa. Cê tão ouvindo? Alô, 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 alô. Tô ouvindo. Mas é isso. O meu problema com o Homem-Aranha, só para finalizar aqui. O que eu tava comentando e comentei nesse corte, que se é que eu comentei, você se pegou essa parte. Alô, alô. Cara, a questão de vocês tá em torno do texto do Homem-Aranha. Caguei pra essa pergunta. O que eu acho problemático é como isso tá sendo apropriado pela Marvel e... Pela... Que enigma. Foda-se. 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 Quem ouviu a verdade e sentiu ela. Quem ouviu a verdade e sentiu, mama o pau. Que enigma, cara. E aí, Igor? E aí? Se tu fosse o Homem-Aranha, quando eu leio o Homem-Aranha, tu seria assim. Algum que já existe. Cara... O cowboy. O cowboy é ótimo. Eu seria o Scarlet, cara. Achei foda, mano. Tu não já leu a HQ do Scarlet? Não, não. Eu conheço bem pouco o Homem-Aranha, assim, de um quadrinho. E é 10. Que poser, meu. Que poser, meu. Que poser, meu. Cara, eu que não acompanho Homem-Aranha, quando aparecia algumas referências ao desenho, ao game, eu ficava... Caraca, que irado, mano. Que irado. Quando apareceu o The Amazing Spider-Man, aquele desenho que apareceu na Cartoon, cara. Agora apareceu ele assim, até de foco, né. Eu fiquei... Meu Deus! Eu queria até ter mais contato com a franquia Spider-Man, pra ter gostado mais do filme, mas não me é do meu feitio. Sendo que eu ainda exijo que quando viesse aqui pro Brasil, né, infelizmente não vai ter. Mas deveria ter o nosso querido Homem-Aranha, Jorge Vecílio, cantando Homem-Aranha. Cheio de bandido pra deter, de uma preta pra... Eu tenho ideia, você era minha teia, olha os corações... Quando em Brasil, o Lucas no estilismo do Homem-Aranha, tu viu essa porra? Que? Sabe aquela parte que... Não, sem spoiler, claro, mas tem uma parte que tem uma perseguição e tal. E aí o Miles, ele pula a janela. Tem um Aranha que fala uma frasezinha, tipo assim, putz, deixa ele fugir, sabe? É o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha. Ah, tá. E isso aí, pra mim, é nota zero, tá? Essa cena assim de... Não tem como aí. Ah, não, tinha como sim, gás. Foi mal. É o... O Homem-Aranha. O Homem-Aranha nunca deixaria essa possibilidade de como ele escapou. Não dá. É impossível. Não tem como, sabe? Todos os Homem-Aranhas pensariam também escapar por ali. Então, óbvio que não faz sentido. Não faz sentido. Aquilo ali não faz sentido. E outra coisa também. Ó. Miguel... Full cabeça. Miguel é cabeça. Miguel tá errado. Miguel é cabeça. Miguel é cabeça. O cara escapou do negócio usando choque. Aí ele esqueceu que ele usava choque? É. Eu tenho leve impressão do que ele deixou, mano. Ah. Aí é... Vamos ver, né? Ah, mas o que eu falo... Turbo... 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 Turbo Robson. Turbo Robson. Cara... Não mete essa, bicho. Qualquer um. Imagine todos... Tem 78 Aranhas. Nenhum pensa na... Nenhum pensa naquilo ali. Nenhum. O primeiro que pensa é o que tá sendo logo... Pra ir embora dali. Ah, não, cara. Sim, porra. Mas eu tô reclamando. Mas eu não vou dizer que a cena inteira é um lixo por causa dessa cena, cara. Pelo amor de Deus. A coreografia é maravilhosa. Pô, inclusive nessa cena aí, eles chamaram o Mauro Eduardo, que é o cara que dublou o Homem-Aranha no desenho antigo, tá ligado? Não espetacular, o antigão. Achei mó foda isso. Ele faz o cowboy. Massa. Ah, e tem 78 Peters. E beleza. E eu sou Igor e pensaria nisso. E aí? Porra. O Homem-Aranha é budista, né? Não se imagina. Pode ir, senhor. A Damastor, ele vai pensar a mesma coisa. A gente não é melhor, não. Ei, eu fico aqui. Fica um aqui. Não deixa de passar. Sei lá, mano. A galera entendeu o Homem-Aranha, mano. Ah. Ah, tá. E tu, que é um completo conhecedor, né? Experte em Aranha. Não, sou experto em Homem-Aranha, cara. Com certeza entendeu, né? O que que eu vi de Homem-Aranha? Eu assisti o 3 do Tom Maguire. Não vi nenhum espetacular, porque foda-se. Vi meia hora de volta ao lar. Não vi o 2. Não vi o 3. Vi Aranha Verso 1 cinco vezes. Vi Aranha Verso 2. E vi, tipo, um episódio do Ultimate Spider-Man, lá. Macho. Meu Deus, macho. Quando o Miran, quando o Miran é indiano, ele usou um Diabolô lá, eu perdi tudo. A parte da Indy é muito legal, mano. Eu ri tudo, mano. Com Diabolô no... Eu perdi tudo. Mas assim, tem um problema. Esse é um dos dois problemas que eu tô comentando. Pro filme. Depois você fala qual que é o segundo, se já quer spoiler. É. Maitos, responde aí. Esse filme deturpa o símbolo do Miranha em nome do utilitarismo. Cara. Vai lá, bem bom. Vai lá, vai lá. Vai tu, vai tu. Homem-Aranha. Cara, eu acho que justamente o fato de... Lá na época, nos anos 70, 70, já existia outro Homem-Aranha e já refletiu o ponto, cara. Que ainda é a máscara, cacete. Ainda é uma identidade. Eu sei que isso é o valor do Peter Parker e dos valores de um Aranha em seguida, mas... Cara, eles ainda se seguem e se adaptam a outras realidades, a outras personalidades e tal. Isso não tá aplicado no Miles, tá aplicado na saga do Clone também. Tá, mas o que é que você tem a ver com ele, talvez? Também não faço ideia do que isso tem a ver. Cara, tu sabe o que é do utilitarismo, cara? Ah, sei não. Foda-se. Não, assim, pode ser que tenha outra determinação pro Damata, né? Mas o que eu lembre é uma luta pela moral, assim, sabe? Em nome da moral, em nome de salvar todos. Ai, nossa, não pode deixar um escapar, porque um escapando é moralmente inviável. Aí, tipo, é um... Em nome da moral, o Miranha não era utilitário. Tanto que, tem muitas HQs do Miranha, dele se lascando porque ele tava tentando ser utilitarista. E não conseguiu. Não é? Eu lembro de umas que eu li, que era assim. Eu lembro. Esse papo de Cânone também, que rolou em História X e Y também, é uma coisa inconsistente, cara. Não adianta. Falou comigo? Sim, contigo. Macho, mas eu tô falando que isso é uma síntese do Miranha, pô. Isso está na história dele. Dos universos dele. De que já tentou usar esse utilitarismo e errou e falhou. Aí, esse filme de agora, estava fazendo o oposto. Tentando fazer com que a realidade pudesse ser moldada porque você quer. Vale dizer, da mata. Tem o Carlos, ele falou muito que esse filme tem símbolos cristãos. Como assim, cara? Ah. Como assim? Eu não vi isso, não. Na verdade, eu achei bem anticristão em dizer que o destino não está à mercê. Você tem que fazer o seu próprio destino, sei lá, e tal. Além de muitas mensagens que eu não vi essa convergência com o cristianismo, não, tá? Será que ele falou zoando? Ah, ele falou zoando assim. Então, é que tu quer ver, né, meu irmão? Ah, beleza, então. É porque, às vezes, eu confio nas pessoas, né? É porque eu vejo referências religiosas em muita coisa. Aí, quando eu vi esse filme, assim, aí o cara me manda uma dessas. Depois de eu ter assistido o cara, gente, eu não sabia disso anteriormente, não. Ele mandou pra mim, é você aí que não viu esses elementos cristãos, né? Complicado. Fiquei pensando, cara, elementos cristãos? Um filme que é claramente anti-destino. Um filme que é claramente... Um filme que é claramente... Faça seu próprio caminho. Que não fique na mão de Deus. Fique na mão de você. Um filme que tem mensagens transexuais, que eu não sei como é que o budismo... Opa, não sei como é que o catolicismo, o cristianismo olha pra isso aí, mas... Não acho que é tão... Não acho que é normal, não. Eu achei bem Gnose esse filme, viu? Cadê o Tibúcio aqui? Eu achei bem Gnose esse filme. O Damato também deve achar um pouco Gnose esse filme. Mano, vocês não sabem se divertir com o filme mais, não, mano. Vocês são gays. Macho, eu tô dizendo, pô. O filme é bonito. Legal, massa. Mas aí o... Tô zoando, caralho. Meu Deus. Mas você não sabe. Você não sabe zoar. Você não sabe zoar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.